Música Eu vou mostrar a taça que ganhou ontem para a Libertadores Aí é festa Pode ser que encha, mas eu calculo os 40 mil no máximo No último jogo aqui, a decisão é de 65 mil no máximo 65 mil no máximo Como é que eu vou dizer? A Taça Copa do Brasil Que foi justamente como Coriçin Coriçin foi 65 mil no máximo No final Você viu lá no final? Não Não Nós estamos em um país Que é 5 mil no máximo 7 mil no máximo 217 mil no máximo 62 mil no máximo Para todos os clubes que jogam no final Senhoras e senhores Rio de Janeiro Maracanã E Terbi Flamengo 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 Fique Maracanã Volando Wica Feve Há Ovo aí, 4 euro, vou viesmar aqui, um pouco. E só não, escreveu isso aqui. Obrigado. Não, cara, eu vou pegar aqui dentro. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. Oh, meu dedão, eu gosto de você. Essa cara me derra e tem a ser o que é. Nós somos um dedão, nós somos um dedão. Nós somos um dedão, nós somos um dedão. Oh, meu dedão, eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu gosto de você. Obrigado. Masa não faz isso. O que é o preço? O preço é o preço. O preço é 14. Isso é 3. 3. Isso é 3 dólares. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vista a Cable! Vista a Rua! Vista a Cable! Vista a Cable! Vista a Cable! O que é isso? 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 O que é isso?